Fala moçada, beleza? Aqui é o Padilha, tudo bem com vocês? Moçada é o seguinte, hoje e agora de manhã eu fiz a substituição da minha internet, minha Oi Fibra 200 Mega Eu tô utilizando a internet já há algum tempinho, há 6, 7 meses E tô achando a internet com uma qualidade excelente, cara, acima da média mesmo Não tinha a menor necessidade de fazer o que eu fiz, mas, como eu tenho pretensões aí Daqui pra frente eu tenho que ter mais possibilidades Então, acabou que eu fiz a substituição da internet, Oi Fibra 200 Mega, pela Oi Fibra 400 Mega Onde eles me entregaram 200 Mega de Upload e 400 Megabytes de Download Na Oi Fibra 200 Mega eu tô conseguindo 200 Mega, 210 Mega mais ou menos, né, em média De Download e 60 Megas de Upload E eu precisava de um pouquinho mais de Upload, precisava sim, 60 Megas atende Mas vocês tão ligados que um caldinho a mais sempre é bom, né, olha o tamanho daquele F250 manobrando ali Cara, aquele é um caminhão, é grande demais Parece aquela que eu filmei lá, só que eu filmei é preta, essa aí parece que é cinza Olha o tamanho da criança, cara, é lindo demais Então, moçada, acabou que eu peguei e fiz a substituição da internet Para 400 Mega, eles me deram um prazo de 72 horas Para fazer essa substituição, né, acho que bom, eu posso estar recebendo essa bomba em casa Porque eu já tenho internet show aí, é, 200 Mega, eles simplesmente vão liberar na rede Na fibra, na velocidade Então vamos aguardar aí, vamos ver o que que dá, beleza, gurizada? Chegando em casa eu tento fazer um teste para ver se já liberaram ou não E se realmente vão entregar o que prometem Então é isso aí, internet show aí fica 400 Mega Só aguardando para fazer um teste E aí a gente se agilizando até o próximo vídeo Falou!